E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Walking Dead, galera, esse vai ser o último vídeo aqui no canal de Walking Dead, então bora ver como é que vai terminar toda essa drama, né, todo esse build-up que a gente teve aí nos 4 episódios, 4 capítulos passados. A gente tá em dúvida, em dilema aí se a gente vai embora com o Kenny, se a gente fica com a galera, bom, ela acabou de acordar e a caminhonete não está ali, é isso? Ah, está lá sim. Eu tinha que ter gritado, eu achei que eu podia gritar um pouco mais perto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ninguém mais tem que se envolver. Isso é tudo que temos. Escucha, temos que sair do outro cara, Clem, ok? Quem? Kenny? Clem, peraí, só... nós não temos tempo para isso. Vamos, Mike, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Clem. Agora eu vou te subir bem e lentamente, e você vai me dar a arma, ok? Por que você está fazendo isso? Ele não nos deu uma escolha. Vamos lá, Clem. Eu estou desculpada, Clem. Só me dê a arma, Clem. Não. Eu não vou te hurtar. Eu vou te subir. Aqui vamos lá. Aqui vamos lá. Eww, não... O que? É tudo bem, apenas... Não! Por que? Por que? Por que? Oh, meu Deus, Clem. O que você fez? Clem, o que você fez? Clem. Clem! Clem, o que você fez? Clem? É só um sonho ruim, querido Pea. O que foi? O que foi? O chão? Ele está... Nós ainda não sabemos como isso funciona. Talvez seja como um frio. Sua mãe é um médico. Talvez ela possa lhe ajudar. Ele vai morrer. Eu sei. Você não sabe isso? Eu me sinto mal. Por que? Eu chamo ele um bebê, quando eu coloquei o bug no seu pílão. Ah, isso é tudo bem, amor. Você não quer dizer isso. Eu não sei. Eu não sei. Ela foi triste, Clem. Isso pode fazer as pessoas frio às vezes. Eu não sei. 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 Eu não sei se fizemos a verdadeira coisa. Eu não sei se fizemos a verdadeira coisa. Eu sei. 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 Ué, o que aconteceu? Ele nunca deveria ter colocado assim como esse no primeiro lugar. É Bonny ok? Eles tiraram no chão. Não conseguiu esse papo, graças a você. Agora que Clem está awake, devemos falar sobre onde estamos indo. Estamos indo para o norte. O que? Para encontrar Wellington? Você está falando muita coisa, mas você tem um plano melhor? Nós vamos para o norte, para a casa. A campão de Carver? O que tipo de plano é isso? Eu acho que Bonny disse que havia mais formula lá atrás. E nós realmente sabemos onde está. Vamos lá. Nós temos que seguir olhando, Jane. Clem, você não pode ficar por isso. Ela fez uma mente, Jane. Clem, por favor. Isso é suicídio. Por que você não deixe ela pensar por si mesmo, por uma vez? Por que você? Eu? Olha, se tiver algum lugar aqui, pode levar uns semanas para encontrar isso. Podemos voltar para a casa em um dia. Eu te digo o que. Nós podemos voltar apenas quando você prende esse wheel de uma calça de dedos. Como é? O que é? Eu não me engano. Vamos lá. Nós vamos jogar jogos, Clem. Eu espio, com minha pequena olhos... ... um cara de sexo. Deu turno. Vá para. Vá para. Eu vou tirar essa carro de jovem. Vá para. Você quer morrer aqui? Vocês são dois crianças. Eu? Eu não consegui ver a camada. Beto que você tem problemas de ver muitas coisas hoje em dia. Você fechou sua boca. Eu estou acabando de jogar jogos com você, Jane. F*** você. Você não sabe uma coisa malha sobre mim. Oh, eu sei exatamente o que você é. Nada. Ninguém se importa com você. E você não se importa com ninguém, mas você mesmo. Isso faz você nada. O que é com você? É a sua família, certo? Não. É, não é? Eu estou te ensinando, você pequeno. Você é só um tipo A assalto tentando salvar um monte de pessoas mortas. Olha o caminho. Eu sou, Deus do céu. Você escuta para mim. Você se fala sobre minha família e eu vou te acabar com você. Deus do céu, eu estou tão cansada com essa malha de guerreiro. Só se desculpe. Eu não posso pegar isso. O que? Deixando de novo? O que um foco. No final, ainda não importa apenas sobre você, certo? E onde você foi quando Sarita morreu, Kenny? Huh? Onde você foi? Eu estava lá. Eu não poderia... Deus do céu, eu amo essa mulher! Ninguém que morreu é qualquer um porquê. Nós todos queríamos estar juntos e isso foi ruim. Isso foi ruim, mas nós damos para eles tentar fazer o melhor disso. Eu desculpe, Clem, mas eu não posso mais fazer essa malha de guerra. Oh, a sensação é mutua. Você sabe a coisa sobre as pessoas como você, Kenny? Você é só uma bomba esperando para ir embora. Todos falam sobre você atrás de sua espécie porque eles têm medo de você. Isso não é verdade. Mike, Bonnie, Sarita... F***ing lia, isso não é verdade. Todos os outros de você sabe que mais ou menos depois, eles vão acabar mortos. Sarita sabe isso, eu conheço isso, e assim diz Clementine. Eu disse para você não falar sobre minha família. F*** você! Você f***ing peça de f***! Go to hell, você filha de f***! Jesus! Você está bem? Eu estou bem. Como é AJ? Ele está bem. Você está bem? Sim. Clem, você está bem? Sim. Kenny, eu estou... Espere, espere. Go around. Um deles pode ter diesel. Nós não devemos parar aqui. Nós estamos corrigindo fumes. Não tem escolha. Quando eu falo, é tudo bem. Drive mais perto. Se qualquer coisa acontece, eu tento encontrar você lá. Ok? Se você vai, vai agora. Kenny! Que f***! Deus! Eu não posso fazer isso mais mais. Eu estou sério, Clem. Eu tento, mas eu não posso. Vocês estão perdendo isso. Clem, todo mundo é assim assim, em torno dele. Você sabe isso. Clem, nós podemos ir agora. Agora. Você está sério? Elias? O que é com o AJ? Olha, eu sei que você está perto dele, mas... Kenny nunca o deixaria. Essa é a nossa chance, Clem. Você não quer saber o que é que viver sua própria vida? O que é? O que é? É a f***. Por que eles estão corrigindo? Eles não são corrigidos ainda. F***! Vamos sair daqui! Eu não sei como dirigir. Você vê aquele pedaço no chão? Descubra-se! Não apenas se senta lá! O que é? Eita! Sai, Clementine! Vai, minha amiga! Eita! Jane! Sim, tá frio pra caramba. A Jane fugiu, não sei porquê. Sim, tá frio pra caramba. Tem uma floresta aqui, velho. Como é que a gente enxerga alguma coisa? Mano, dá pra ver. Eita! 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 Nossa, velho. Pensa você numa situação dessa. Perdido. Bateu o carro. Morrendo de frio. O que? Achei que era uma casa de verdade. Ponte parada. Ah, é o ponte parada a um quilômetro. Vamo lá, Clem. Mas se você chegar lá, menos frio você passa. Eita! Jane? Kenny! Você está bem? Sim. Onde está? Onde está a criança? Jane? Ele está com ela. Você deixou ela com ela? Jane? Jane! Espera. Oh, graças a Deus. Jane, você está bem? Onde está a criança? Jane? Onde está ele? Oh, meu Deus. Ele... O que você está dizendo? Não. Não! Não. Não de novo. Não de novo. Clem, olhe para mim. Não importa o que acontece, deixe de sair de fora. Ok? Apenas confira em mim, Clem. De sair de fora? Você tem que confira em mim. Você vai ver o que ele realmente é. Clem? Clem? Calma. Não faça algo estúpido. Clem? 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 Não está indo perto com mim. curva? seja... Jane Oh meu Deus This is all your fucking fault Piece of shit Just go I ain't going nowhere Fine We're going to kill each other No, I'm gonna kill her Try it, you old fuck I'll fucking kill you Ei, Mari. Caramba! Eu vou te matar! Quem que eu vou atirar? Eu vou te matar! F*** você! F*** você! Eu vou te matar! F*** você! Por favor! F*** você está bem? Sim. Sim, acho que sim. Clem... Você fez o certo escolha. Eu vou te matar. Eu vou te matar todos. Por que você me fez isso? Desculpe, Clementine. Nós quase conseguimos. Nós estávamos perto, não é? Eu pensei... Eu queria isso. Eu pedi muitas vezes. Agora que isso está acontecendo... Eu estou medo. Eu estou medo, Clem. Está bem, Kenny. Você... Você vai ver Katja e Doug. Você vai ver eles de novo. Você vai ver depois... ... butcher para um sorriso. Você está bom mesmo. Você está bem para um sorriso. Eu precisava julgar você. Oh meu Deus, AJ! Oh meu Deus! Menino, deixa o carro no calor. Você está bem? Ele está vivo. Eu entendo se você está assustado. AJ nunca estava em nenhum perigo. Eu só... vou tentar falar com você e estar comigo. Eu só pensei que se você viu Kenny assim, você saberia que nós teríamos de deixar ele. Olha, Clem, eu me desculpe. Eu não pensei que Kenny iria tão longe. Mas agora está terminado. Todos estão seguros. Vamos estar bem. Foi um estupido. Eu nunca deveria ter falado para você. Mas eu pensei que era a única forma que você ver. Oh meu Deus! Eu... Kenny, você tem que me desculpe. Por favor. Nós podemos deixar tudo isso atrás de nós. Por favor. Eu fiz isso para você, Clem. Para nós. Nós estamos livres agora. Eu te desculpe, Jane. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Clem. Você estava certo sobre Kenny. Tudo bem. Você sabia o que ele ia fazer. Está terminando agora, Clem. Vamos apenas... colocar tudo isso atrás de nós. Ué, não tem um carro, não? Tenso. Muito tenso. Tem mais? Eu não consigo ver muito aqui. Vamos. Eu estou feliz que você não teve que ver isso acontecer. Vamos continuar. Aqui está o comida. Clem. Essa formula. Eu estava certo. A jardininha está em boa forma. Entendeu? Talvez nós deveríamos estar aqui um tempo. Olha como funciona. Just... Just... não se veja aí. Clem. Vamos. Não olhe barulho. É isso seu lugar? Sim, é. Sério? Sim. Por que? Precisamos de ajuda. Meu garoto, ele não está tão bem. O que está com ele? Olha, não se preocupe. Ele não está batido. Só está com gordura. Nós estávamos caminhando por semanas. Ramos de comida um pouco de dias atrás. É isso seu garoto? Onde você está? Por que você está? Eu não quero dizer nada por isso. Descubra do lado da caixa, por favor. Tenha cuidado com ele. Esse lugar precisa muito trabalho. Sim? Nós podemos ajudar você. Não tem muito tempo. Por favor. Nós não vamos fazer mais uma noite aqui. Olha, eu sei que você não conhece nós. E eu sei que muitas pessoas aqui dizem muitas coisas. Mas eu estou perguntando para você, como um pai, por favor, não nos deixe de sair. Eu não sei, Clem. Eles poderiam ser alguém. Do que realmente queremos passar por isso de novo? Por favor. Nós vamos morrer aqui. Só dê-nos a oportunidade. Vou embora. Começam. Começam. Obrigado. Saia. o lado. Você certeza sobre isso? Esse lugar é um descanso, e eu não sei quanto tempo essa comida vai durar. Eu não sei mais sobre qualquer coisa. Não é muito. Mas nós vamos fazer melhor. Só se mantém os olhos em eles. Nós vamos ficar bem. Eu sou a Patricia. Jane. Obrigado, Jane. Não esqueça. Não esqueça. Obrigado. Obrigado muito. Claro. Obrigado. Sim, obrigado. O episódio foi tenso ali e o final deixa muitas coisas abertas aí para a terceira temporada. Uau! Caramba, velho, que final tenso, que final tenso. Vamos ver aqui quais nossas escolhas. Uau, a gente teve algumas escolhas bem controversas aqui. Se a gente protegeu o bebê, a gente ficou na minoria que não protegeu o bebê, a gente ficou na maioria que tentou, que não ajudou o Luke. A gente ficou na maioria, uau, uma grande maioria, que não pediu para sair com o Mike, pediu para ir embora com o Mike. Se a gente atirou no Kenny, ficou bem controversa isso aqui, quase praticamente metade. E no final, apenas 21,4% dos jogadores terminaram do mesmo jeito que eu, com a Jane e essa família aí no mercado. Eu imagino que o resto dos jogadores tenham ido com o Kenny para o norte, procurando o Wellington ou sei lá, fazendo o que, né? Uau, esse episódio foi tenso, né? Teve aí a dúvida, né? Se atiramos ou não no Kenny. Ah, não, calma. Isso aqui, no caso, seria se a gente deixou a Jane viver ou se deixou a Jane morrer, certo? E aqui é se a gente ficou com a Jane ou se a gente ficou sozinho, provavelmente, alguma coisa assim. Mas é isso aí, galera. Sem volta, não tem como mais voltar das nossas escolhas. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse Walking Dead aqui no canal. Se tiverem gostado, é claro, deixem aí nos comentários, deixem nos comentários também, caso você tenha feito de alguma forma diferente, caso você faria de alguma forma diferente, que o jogo, às vezes, não dá a opção, mas, né? Às vezes, a gente, na vida real, faria de alguma coisa, de uma forma, né? Diferente do que aconteceu. Diga aí nos comentários, eu estou ansioso para lê-los. Diga o que você achou da história também, ali no finalzinho. Deu para molhar os olhos, né? De lágrimas, quando deu aquele momento tenso ali com o Kenny e a Jane, a gente tendo que atirar. Mas, no final, no geral, eu gostei bastante do game. Estou ansioso pela terceira temporada. Eu espero que vocês também estejam. De qualquer forma, vai ter a terceira temporada aqui no canal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!